Olá, olá, boa tarde, pessoal. Acho que já está ao vivo. Eu estou entrando hoje pelo computador, porque a aula passada eu usei o celular e acabei não gravando a perna, eu achei que eu ia fazer a outra perna. Eu achei que vocês não iam querer ver duas pernas, então eu poderia gravar a outra com mais tranquilidade, mas hoje eu vou ter que gravar a outra aqui enquanto eu ensino, então estou com o celular usando para gravar. Então estou com aquela camerazinha que às vezes fica fora de foco. Mas deixa eu tentar, não sei por que não está abrindo aqui o negócio, que eu posso mudar o foco da câmera, deixa eu ver aqui. Enquanto vocês vão entrando aí, né? Hoje a aula está começando na hora certa, não estou atrasada. Espera aí que eu vou achando aqui essa aqui. Achei. Tá aqui. Oi, gente. Tudo bem? Bom, vou começar ela perguntando se tem alguma questão sobre a aula passada, alguma dúvida. E, na verdade, já teve aí a Débora, né? Uma aluna que mostrou que a perna que ela fez quando ela foi assar rachou no joelho. Por que que racha? Isso geralmente é porque ficou alguma bolha de ar ali, por menor que seja, às vezes a gente deixa uma bolinha sem querer, geralmente é entre o arame, entre a estrutura e a massa, às vezes dá um pedacinho de ar. Então, se deixar muito grande, às vezes, na hora que põe no forno, esse ar esquenta e expande, né? Então, ele quer sair dali. E aí, ele acaba rachando a peça. Então, deixa eu mostrar aqui a minha, porque eu já assei. Eu vou mostrar, eu vou falar como corrigir, mas eu quero pegar a perninha antes, tá? Deixa eu ver isso aqui. Eu já assei ela, tá? Eu botei um pouquinho mais de massa aqui na coxa, que estava muito fina. E outra coisa que eu esqueci de falar que é importante é de colocar, antes de assar, colocar no esqueleto, porque às vezes você tem que dar uma apertadinha aqui, tá vendo? Como ela está virando o quadril, esse osso aqui, ele fica mais viradinho. Então, tem que tomar cuidado para não ficar massa aqui para atrapalhar aqui o osso, tá? Aqui deu a sombra que eu falei do arame, que não tem problema, porque ela vai ter o sapato e ela está de meia calça também. Mas eu quero mostrar aqui que ainda dá para fazer um acabamento melhor nessa perna, depois de assar. Aqui está toda suja, ó. Geralmente, eu faço esse acabamento da perna com a massa mole. Hi, English is in the other YouTube channel. I have two. This one is Portuguese. Sorry, this is a Portuguese class. If you want English, go to my other channel. Thank you. Então, eu geralmente, eu, particularmente, eu gosto de terminar a perna inteira, certinha, bem bonita, antes de assar. Mas, às vezes, mas para várias pessoas, principalmente quando vocês estão iniciando, é bem mais fácil assar a perna para continuar dando detalhe, porque tem aquela dificuldade, né? Você vai tentando dar o detalhe de um lado e acaba estragando o outro lado, amassa o outro lado. Aí, num determinado momento, você olha e a perna está cheia de marca de dedo. Aí, dá uma frustração e tal. Isso é muito comum, tá? No começo, quando a gente está aprendendo a manipular e tal. Acontece. Ainda acontece comigo várias vezes. Então, dá para fazer isso. Dá para a gente assar. Então, eu quero mostrar aqui para vocês que mesmo depois de assado, tem várias coisas que podem ser feitas, tá? Vou tirá-la daqui. Estava até difícil tirá-la daqui antes, porque essa, esse furinho aqui está bem justinho para o pezinho. Dá para tirar, né? Ainda soltá-la daqui do esqueleto. Aliás, aqui está muito grande, ó. Eu vou diminuir. Então, dá para diminuir aqui no estilete. A gente ainda pode passar o estilete, ainda pode ajeitar formatos aqui. Eu achei que faltou aqui quando eu completei lá a perninha, né? Quando eu botei mais coxa, eu deixei isso aqui faltando aquele desenho que eu disse que vai aqui mais para dentro. Olá, Flávia. Boa tarde. E se rachar, o que eu faço? Eu pego, por exemplo, vamos supor que rachou aqui. Bem aqui no joelho, deu uma rachadura. Eu pego o estilete na rachadura, eu abro a rachadura, eu faço um um vinco, né? Assim. Triangular. Até o final da rachadura. Se eu tiver que dividir a perna em dois, porque a rachadura está inteira, não tem problema. Corta mesmo, tá? Faz esse... Se puder só fazer o vinco, beleza, porque quando a perna tem que cortar tudo e refazer, é um pouquinho mais difícil. Mas não precisa jogar a perna inteira fora, faz um vinco ali, pega a massa, mistura com um pouquinho de gel e faz uma massa mais molinha, mais pegajosa e preenche ali aonde rachou, tentando deixar sem ar nenhum, porque se você deixar o ar, ou se você não cortar o vinco até onde estava a bolha de ar, esse ar vai fazer rachar de novo, aí você vai ficar brigando, você conserta a racha, conserta a racha, e é bem chato, na verdade, esse conserta a racha, tá? Então, deixa eu pôr aqui. Outra coisa que dá para fazer com a perninha, que na verdade ajuda bastante, oi, Clayton, é lixar, tá? Então, eu vou mostrar aqui as lixas que eu uso para vocês, eu não lixei nada, não lixei nada aqui ainda, inclusive esse pedaço aqui, por exemplo, que eu cortei, eu achei que ficou grande, aí eu vou lá e corto, vou ajeitando aqui o formato, cortei, tem um pedacinho aqui que eu quero, que ficou a marquinha do corte, eu vou lá e lixo, tá? Eu não sei o número dessa lixa, essa aqui é lixa de parede, para lixar a massa corrida, ela vem assim na esponjinha, é só para facilitar, não precisa ter esponjinha não, e aí a gente lixa, eu lixo com essa mais grossa, essa aqui é um pouco mais grossa, vai sacudir aqui, é um pouco mais grossinha, dá para tirar também todas as sujeirinhas, tá? Porque a sujeirinha, ela está bem para fora, assim, a não ser que você tenha misturado a sujeira na massa, aí a sujeira fica, ó, vai lixando, e aí você ajeita tudo aí, aí por exemplo, você achar que a batata ficou pequena, quer botar um músculo maior depois que já assou, não tem problema, vai agora, põe um pouquinho de gel aqui nessa massa e acrescenta, aumenta a batata da perna, dá para fazer isso também, achou aqui, por exemplo, que o joelho ficou com pouca definição, tinha que ter mais definição aqui no joelho, pega o estilete, dá um cortinho, vai arranhando, vai ajeitando, vai car... ai meu Deus, eu ia falar uma besteira, ia misturar uma palavra em inglês para o português, vai carvando, eu ia falar, que é carving, é cavando, talhando, talhando, né, quando a gente esculpe na madeira, a gente talha, dá para ir talhando também aqui a polimer clay, ela é até mais mole do que a madeira, quer dizer, depende da madeira, mas ela é macia, ela é fácil de talhar e depois lixa, para tirar a marquinha da ferramenta, então dá para trabalhar aqui para deixar essa perninha bem linda, toda ajeitada, sem nenhuma marca, outra coisa que eu faço também é isso aqui, para limpar, eu pego a... essa lâmina, né, de estilete, eu tiro do estilete, aliás, eu vivo trabalhando com lâmina de estilete sem estilete, raramente eu coloco a lâmina no estilete e eu vou, arranhando, eu arranho as sujeiras, aí, por exemplo, se tem uma sujeira que está muito grande e você está lixando e ela não está saindo, porque misturou na massa, o que faz? Aqui não, aqui é a sombra do arame, isso aqui é a sombra do arame, não posso lixar aqui porque vai aparecer o arame lá, o que faz aqui? Essa aqui está saindo, ela está superficial, não está lá dentro, mas se você tiver uma manchinha que está muito lá dentro, tira ela, corta, e põe uma massinha limpa, também dá para fazer. Nossa, mas tem uma Harley Quinn aqui, Oi, Harley Quinn! Então é isso, gente, esses são os passos que dá para fazer aqui para deixar essa perna ainda mais bacana, dar um acabamento legal, eu não vou ficar fazendo tudo aqui porque não tem não tem o menor acabimento, eu ficar lixando em aula, eu vou lixar isso depois, vou botar ela aqui de volta e a gente vai fazer agora a outra perninha, que vocês pediram para eu fazer em aula. então está aqui, a outra perninha já está na pose do joelho, já estava lá na posição certa, eu vou começar a fazer a mesma coisa que eu fiz na outra aula, que é fazer aqueles desenhos, do torneado da perna que eu expliquei na aula passada. hoje eu acho que não precisa muito mostrar a figura ou precisa, de novo, e fazer a explicação anatômica, acho que não precisa, né? Quem perdeu aí, assiste a aula passada. Deixa eu dar uma foto cheia de pó, peraí. Vou aproveitar para filmar esse pedacinho aqui também que eu não filmei nada na aula passada. Então eu vou fazer aqui um rolinho, que vai ser a parte da frente, da batata da perna, fazer aquela curva. Então essa perna aqui é a de lá, a curva é para fora, né? Então, a curva é assim. Eu vou colocar aqui, peraí, eu quero filmar isso. Ó, então está aqui a perna, eu vou colocar aqui essa massinha, depois eu arranco esse excesso, tá? daqui até aqui. Até mais ou menos o pézinho, dá para deixar ali para o pé, não tem problema também não. Depois eu vou definindo o que é o que, tá? Ó, sim, e vou garantir que tem uma curva, deixa eu tirar essa parte aqui para não atrapalhar. e vou garantir aqui que tem uma curva para fora, né? Então, essa aqui vem para dentro, e ó, uma curva aqui para fora. ó, parei de gravar. Que ela vai acabar essa curva aqui no pé, então eu tenho que saber onde que começa o pé. Para isso, a gente pode pegar aquela outra imagem, essa aqui, e colocar aqui para marcar onde é o pé. Lembrando que a gente fez esse pedacinho aqui, ó, né? nessa linha, tá? Então, eu sempre gosto de trabalhar nas linhas por isso, ó, que eu boto ele ali, eu já sei que é ali. E ó, o pezinho está aqui. Então, aqui é o pé. Está tudo marcadinho, na verdade, no meu, que eu já tinha marcado, né? Botei esse arame bem certinho no pé, e para... Esse arame aqui depois eu vou ter que ajeitar, que eu apertei ele errado. Então, ó, empurrar esse aqui para cá, aqui no meio para fora, e aqui no pé volta para cá. Então, é exatamente a mesma coisa que eu fiz a aula passada. Quem não queria ver a aula de perna de novo, eu avisei. Não precisa assistir essa aula, porque é a mesma coisa. Oi, Jéssica. O legal seria vocês já tiverem tentado fazer, lembrando que esse pedaço aqui tem que ser bem encostadinho no osso, não pode ser tão para fora, lembra, por causa da posição. Apesar que essa aqui não, né? Não, essa aqui não precisa. Só a perna de lá que o negócio não mexia. O ideal seria dar a aula passada para essa aula que vocês tivessem tentado fazer e me trouxessem as dúvidas, né? Não sei se vocês tiveram aí tempo de fazer isso. Mas isso seria o ideal. Assim, eu já podia mostrar dúvida aqui nessa próxima perna. Tá, então tá aqui, gente, ó. Tá? a colocação da frente com a curva. Agora eu vou começar a colocar os músculos. Deixa eu pegar mais massa aqui. Tá meio durinha que eu não mexi nessa massa antes. Vou colocar aquele músculo medir mais ou menos aqui com a outra perna. Bom, mais ou menos aqui. Um pouquinho mais. Fazer aqui um ovinho. Oi, Argélia. Na verdade, isso aqui é uma aula que eu dou semanal aqui ao vivo. E aí eu vou colocar tanto faz colocar o de fora ou colocar o de dentro. Primeiro, tanto faz, desde que você conheça os formatos de cada um, né? Então, esse aqui é aquele mais curtinho que começa mais embaixo, né? Do que esse. é o de dentro, né? Ele é mais curtinho e mais, o músculo é mais apertadinho aqui. Então, eu vou colocá-lo. Como essa aqui já é a segunda perna, eu não vou deixar tudo separado o tempo inteiro, não, tá? Eu vou colocando. Vou colocando e vou juntando. Que é como eu realmente faço quando eu faço a perna. Vou espalhando ele aqui. E aqui eu vou juntar. Sem tirar essa curva, tá? Vou juntar de baixo pra cima e deixar ele... Como é que chama? Não é inclinado, tem um chanfrado, né? Chanfrado aqui. Chanfradinho. Vou só juntar ali, ó. O ideal é vocês apertarem o sininho aqui do canal porque o YouTube não tá mais... Tem várias questões aí. O YouTube tá sempre mudando, né? E hoje em dia se você não é um YouTuber dedicado, se você não faz stories, se você não fica aí de influencer, eles não... Eles meio que ignoram, assim, o seu canal. E eu não tenho mais paciência pra ficar fazendo essas coisas. Então, gosto de vir aqui e dar minha aula e acabou. Ó. Então, tá aí. Aí, lembra de vir aqui na perninha e ver se tá no lugar certo, tá? Sem dobrar, ó. Tá ali. Ó, aqui. Tá. A curvinha tem que tá no lugar certo. Agora eu vou fazer a de fora. Vocês acompanhem sempre aí na... No desenho também. Dá pra ver por aqui. Essa aqui é de lá, né? É do outro lado. Dá pra virar o papel também ou imprimir espelhado pra te ajudar. Vou fazer o outro lado. Aí, o outro lado eu começo mais em cima, né? Ele é mais alongado, não é tão curtinho. Os dois são mais pra trás. A gente vê pelo lateral, mas ele é mais atrás, tá? A gente vê pela frente, mas ele é mais lá pra trás. Eu tô achando essa minha perna muito mais grossa que a outra. Eu vou ter que medir depois. Mas aqui em aula tá bom. Mas eu posso até... Deixa eu pôr essa perna aqui que eu posso ir medindo. Gente, eu não tô filmando. Ai, meu Deus. Muita coisa. Deixa eu filmar isso aqui. Tô só juntando aqui. É difícil dar aula e filmar o que eu tô fazendo. Eu esqueço. Ó. Tá? Eu tô aqui só pra filmar. É bom ter a outra perninha, né? Pra gente comparando se tá tudo mais ou menos parecido aqui na mesma medida. Ah, até que tá. Só o tornozelo que tá muito grosso aqui. Eu acho que, na verdade, esse aqui ficou fino. Mas... Ah, não. Foi eu. Eu deixei fino de propósito por causa do sapato. Pra não ficar muito... Atrapalhar o... Pra não ficar no caminho do sapato. Porque ela tem um sapato meio grosseiro. Tá? E tá aí. A batata da perna. Não vou fazer os músculos marcados. Então, eu tô já alisando aqui. Não vou fazer marca aqui. Aquela marca de... De músculo forte, né? Terminando aqui no músculo. Se vocês quiserem fazer aí, façam olhando uma referência. Faz a marquinha ali de onde termina o músculo. É... Eu vou fazer uma Harley Quinn, gente, bem feminina, tá? É... Com uma perna feminina igual a da atriz. Eu não vou colocar mais músculo do que tem. Eu não vou ficar fazendo muito aquele objeto sexual ao paladar brasileiro. Do homem brasileiro. Eu vou fazer uma perna feminina normal como a da atriz. que é do paladar do estrangeiro que não tem essa necessidade daquela colchona, do musculão. Não tem essa necessidade. Então... O paladar, né? Afi, Maria. Mas, enfim. Quem quiser aí fazer, pode fazer. Pode botar os colchões. Pode botar aí os músculos, né? Sempre suja a minha massa. Essa massa branca, ela é muito desgrama. Suja pra caramba mesmo. Até porque eu não faço o que devia fazer. Eu não poderia estar, por exemplo, agora mexendo nessa massa com o casaco cinza. Eu tô. Não pode. Porque cai pelinho do casaco, suja a massa e eu faço tudo errado. Mas vocês não façam. Fica. Fica salvo no YouTube. Fica tudo salvo. Aliás, os outros também estão. Essa aqui é uma aula particular, na verdade, tá? Pra quem paga a assinatura do canal. Eu fiz a Lara Croft também, que tá toda aí disponível. Tem outras aulas que eu coloquei aí pro pessoal que paga, de biscuit também, aulas antigas. É pra quem paga mensalidade, só. Ela é privada, eu dou toda semana. Mas como com a crise do coronavírus, muitas pessoas ficaram sem dinheiro pra seguir pagando, eu tô liberando ela de graça, pra que todo mundo tenha acesso. principalmente os que estavam pagando e não podem mais pra não perderem, não ficarem sem a aula. Nesse momento que tá difícil pra todo mundo. Então, eu tô liberando grátis por isso. Mas, na verdade, ela é uma aula particular, tá? Inclusive, vários seguem pagando também. Quem tá podendo pagar, segue pagando. E quem não pode, continua assistindo. Então, tá aí. Aí, aqui, se quiser colocar o pezinho agora, coloca o pezinho. Ou coloca a coxa, tanto faz. Assim, não é uma coisa demorada fazer perna, na verdade. Às vezes demora um pouco, tipo, a massa tá suja e tal. Essa aqui, graças a Deus, ela tem meia calça. Não vou ficar me preocupando muito com a sujeira da perna. Eu peguei também na lixa suja. Aí, tudo que você pegar de mão suja, a massa clarinha, assim, vai ficar suja. Já era. Aí, quando esse arame aqui do saltinho, do tornozelo, é sempre bom garantir que ele tá na posição certa. Porque, às vezes, ele vai pro lado, assim, aí fica com o tornozelo torto. Fica com o salto saindo do lugar errado. Tá? Tô botando aqui um tornozelo. Não vou nem colocar. Eu não tô fazendo o pé assim com muito cuidado porque ela vai estar de sapato. Isso aqui é só uma base pra entrada do sapato. Tá? E também a pontinha do pé eu faço só depois lá, quando eu encaixar a perninha no lugar de novo. Pra ela ficar com a pontinha na posição certinha. Só pra me dar uma ideia de onde é o pé. Pra eu seguir fazendo a perna com mais certeza aqui do que eu tô fazendo, tá? Aí, lembrando que o pé a gente põe ele já com mais massa desse lado porque a curva vem pra dentro e depois o pezinho vem pra fora. Lembram disso? A aula passada? A aula passada tá mais explicadinha que foi a primeira perna. Aí não vejo também a necessidade de repetir tudo do hoje. Quanto que a aula passada demorou pra gente chegar nessa etapa aqui que eu já tô. Tem tem desconto da PV Clay pros meus alunos. Só que eu não me lembro o código. Ele tá aí em algum lugar na comunidade. Na comunidade nos postos privados pros alunos. Pros assinantes, né? Provavelmente ele tá no post lá da aula da Laura Croft. Provavelmente. Se não, se não tiver me avisa que eu pego de novo ele com Edinho que eu não lembro qual que era o código de desconto pra aluno. Lista de material da Harley eu não passei. Eu falei que era mais ou menos a mesma da Harley da Lara Croft que é a Polymer Clay de cores diferentes e o cabelo eu ainda não sei. Provavelmente eu vou fazer em overlock. não passei acho é mais ou menos o material da Lara mesmo. Polymer Clay e as cores que a gente vai usar pra roupa que muda só muda as cores. Aí eu passei a mistura da pele já que eu usei que foi pele clara com branco foram três barrinhas da pele clara pra uma branca quer dizer claro que eu usei mais do que isso mas se você botar seis barrinhas duas brancas passei isso na primeira aula e as cores você olha pra Harley Quinn e vê as cores que você vai precisar porque eu não sei tem vários tons de azul lá tem vários tons de azul então o ideal é você pegar a foto da Harley no site dele e ver o tom de azul dele lá que parece mais com a cor dela se você vai comprar só pra isso eu tenho aqui as minhas e quando vou fazer roupa eu misturo uma com a outra até chegar no tom também dá pra fazer isso comprar um tom aí que você acha que vai usar mais tá gente aí lembra também de seguir colocando aqui pra ficar né igual a outra também que não adianta a gente ficar fazendo uma só e depois não ficar igual tá coloca aqui pra ficar na medida certa e segue colocando do lado dessa ó tô achando essa batata aqui tem que botar mais tá vendo tá muito pouquinho aí aí quando a gente quer colocar mais batata não precisa mais colocar um músculo depois outro dá pra ir colocando assim ó tá vendo que é assim que eu faço eu já sei que ele tá ali eu já sei o formato eu não preciso ficar fazendo a gotinha do tamanho certo e botando no lugar certo a gente vai construindo vai esculpindo o ideal aquela explicação que eu faço é pra que vocês entendam a anatomia consigam visualizar o formato o desenho da perna pra depois vocês irem fazendo da forma que vocês quiserem quem preferir colocar aqui um toletão de massa e ir tirando no formato também pode né ir tirando com aquela com aquela ferramenta de 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 aro também pode esqueci o nome em nome português a verdade é que eu não falo nem mais inglês nem mais português eu não falo já esqueci o português não aprendi o inglês aí eu misturo tudo não tudo né mas algumas palavras eu falo várias vezes eu falo coisa com sentido errado já tem um certo perigo aí conversar comigo aqui tá aí aqui tem a questão do joelho né porque quando a gente dobra a perna o joelho ele dá uma deslizada o osso assim o tendão né desliza aqui vocês podem perceber que se vocês olharem aqui a marquinha que eu fiz aquela divisão das dos pauzinhos quando eu fiz ajeitei a perna se vocês verem aqui ele tem eu falei assim é abaixo do joelho né que é a parte que dobra mas se vocês olharem tem um morrinho aqui tá no joelho então dá pra começar a subir esse morrinho do joelho bem aqui no finalzinho eu já faço automático tá vendo aqui no finalzinho já dá uma subidinha aí agora quando a gente for fazer a coxa o joelho vai vir pra cá ó eu vou mostrar aqui numa foto aqui na dela não tem aqui ó eu mudei cadê da roupa ó tá o joelho a perna dobra ó a coxa ele dá uma uma puladinha e ele fica retinho aqui se dobrar quer dizer depende do quanto tá dobrando a minha vai dobrar um pouquinho mais que essa a perna tá chegando pra trás assim então assim é sempre bom ter uma referência na verdade pra isso tá aí depois que você já fez vários joelhos em várias posições com várias referências você já começa meio que sozinho sem usar tanta referência já se sente mais confortável pra fazer isso tá então é a princípio assim pra quem ainda fica nas incertezas pega uma foto usa a referência copia o formato do joelho até você se sentir seguro de fazer sem aí um momento você fala assim ah não aquele joelho esse joelho aqui tá pontudo você já vai conseguir enxergar você fala assim não tá errado aqui tá ruim esse joelho eu gosto sempre de ter uma referência eu prefiro trabalhar com referência assim e o fato de eu preferir não é nem que eu não consigo fazer sem é que assim sempre quando você tem uma referência você consegue ver você consegue ver detalhes que se você tivesse fazendo sem referência talvez você não colocasse sabe coisinha pequena um um pequeno pulinho que dá ali na perna daquela pessoa que você na sua não dá mas que fica bonito porque é uma coisa única assim sabe sei lá essas coisinhas eu sempre gosto de ter referência e tentar fazer o mais similar possível daquela referência que eu tô usando aí sempre se a curva sumir aqui um pouquinho se ficar pouco nítida vem com o dedo assim também e passa pra formar essa curvinha melhor empurra aqui de novo tá pra formar o joelho bom vou colocar a coxa pegar aqui agora bastante massa que a coxa não é tão pequenininha obrigada valéria obrigada Daniel ó vou apertando aqui só um pouquinho pra amolecer um pouco essa massa principalmente quando a gente tá trabalhando assim com uma peça que não tem muito onde segurar né por exemplo eu vou colocar a massa aqui eu vou ter que segurar nessa parte que tá que tá não tá queimando não tá assado então tá mole quem quiser também um jeito que dá pra fazer é faz essa parte assa e daí faz a parte de cima porque você não vai ficar amassando essa parte então assim você pode assar essa peça quantas vezes você precisar não tem o menor problema pode sentir a vontade pra assar diversas vezes aí que não vai não faz diferença tá ó tá vendo a medida que eu vou mexendo como é que ela vai ficando mais molinha tá vendo isso porque essa massa já foi misturada já foi condicionada mas como eu tô sem mexer há uma semana ela vai endurecendo de novo um pouquinho aí se você começa a mexer ela aquece um pouquinho na sua mão aí vai ficando bem macia ó tá ó bem macia de trabalhar gente alguma dúvida até aqui alguma pergunta vocês são tão inteligentes eu explico uma vez ninguém tem dúvida ninguém precisa fazer nenhuma pergunta ou vocês não estão entendendo nada e não adiantam perguntar oi Anísio eu posso te dizer eu tô usando PV clay uma polimer clay brasileira fabricada no Brasil que eu mando vir até aqui no Canadá pra usar porque é minha favorita tá aqui ó PV clay então deixa eu fazer meu rolinho aqui pra coxa ó aí dá uma medidinha assim mais ou menos ó tá vendo tá ok dá pra fazer a frente da coxa aqui ó tá e depois eu boto mais um pouquinho atrás tá bom vou apertar a frente aqui ó aí vocês lembram do formato da coxa né ou não lembram já esqueceram tem que assistir aula passada tia Ju não vai ficar explicando toda vez não hein vocês tem que memorizar tô brincando vocês só vão memorizar na prática então lembrando que a coxa não vem até o final aqui já é o joelho então o morrinho da coxa aqui ó tá vendo a gente colocou o pauzinho esse pauzinho vindo até essa linha lembra até aqui então ó não adianta agora pegar e colocar a coxa até aqui vai ficar errado a coxa até aqui inclusive se vocês pra vocês não se esquecerem bota aí o negócio de novo ó esse arame esse arame a marquinha dele ali bota ali de novo ó e marca é aqui aqui é o morrinho da coxa quer dizer eu marquei de qualquer jeito né ai não gravei botando a coxa puxa vida essa parte é tão legal só tô fingindo tá gente que eu tô fazendo alguma coisa aqui que eu tô gravando peraí pronto tá bom gravar então aí botou a coxa marcou ali o joelho né ó onde vai entrar o joelho aí aqui é o músculo da coxa quando dobra a perna assim ele quanto mais dobra mais suave ele fica porque estica né bom Shirley aí depende né o biscuit é muito mais barato de comprar do que a polimer clay agora ele também não é tão valorizado quanto uma peça de polimer clay pelo menos aqui fora né é o biscuit não é muito conhecido então se você coloca aí num numa não é que não seja valorizado ele não sofre nenhum tipo de preconceito não é isso mas por exemplo se você marcar aí aqui biscuit chama cold porcelain né cold porcelain se você marcar cold porcelain num tag na sua venda e as pessoas olharem se você colocarem material cold porcelain muita gente nem sabe que material é esse não conhece ele não é tão conhecido se você colocar polimer clay tem colecionadores que colecionam peça de polimer clay então pra mim aqui é muito mais fácil vender polimer clay do que o biscuit e da mesma forma no Brasil se você coloca biscuit existe esse preconceito né que biscuit é coisa daquele de lembrancinha eu acho que ainda existe eu não sei porque eu já tô bastante tempo fora do mercado então aqui tô juntando aqui as duas partes tá aqui gente vocês tão vendo que automaticamente eu já vou dando o formato tá vendo eu vou empurrando eu vou colocando no lugar certo você não precisa colocar a massa ali já no formato certo ó eu já tô puxando aqui formando um volume aqui do lado tá aí aqui a gente entra com a marca do músculo de novo e vai marcando então assim aula passada que eu fiz a perna eu fui bem devagarinho mostrando cada pedacinho cada volume que tem pra que vocês enxergassem e nessa aula eu já vou mostrar assim como que dá pra fazer pra ser mais rápido pra não ficar né se apegando tanto ali naqueles voluminhos você só tem que conhecê-los à medida que você conhece você vai fazendo vai fazendo vai colocando vai mudando aqui eu vou marcar aquela descida da perna que eu mencionei lembra da coxa que tem que ser mais pra dentro aqui é que a coxa termina aqui tá vendo o nosso pauzinho ele tá vindo até aqui tá nessa parte aqui a gente já prepara meio que pra descida pra entrada da virilha aqui então por isso que eu faço essa quedinha aqui de perda de volume assim pra parte dentro da perna que a coxa ela é mais oval então e aqui dá pra ver bem esse músculo essa curva aqui aqui tem um volume que vai mais pra lateral mais pra parte interna da perna que a gente só é legal colocar mais quando ela já tá no esqueleto tá quando vai fazer a finalização ali dela da perna no esqueleto porque colocar aqui agora vai atrapalhar porque a gente não tem o osso né desse músculo interno aqui ó vem mais pra dentro aqui que faz a coxa não ficar tão afastada uma da outra e sempre bom lembrar também gente que essa parte de fora aqui ela não pode ser muito larga tá se a gente colocar essa coxa muito deslocada pra fora do palito aqui ó pro lado de fora ela vai ficar com o quadril muito largo tá então tem que sempre manter apertadinho aqui ó próximo ao palito isso vocês vão perceber quando vocês colocarem a boneca aqui vocês colocarem ela aqui e ela tiver um colchão pra fora quando colocar no osso você vai ver que vai ficar vai ter que botar um quadril enorme pra chegar lá nessa perna ainda existe preconceito em relação ao biscuit pois é então aí e aqui tem um mercado muito grande pra polimer clay tem um grande mercado de colecionadores que compra que paga caro pelas peças e tal então nesse sentido é você gasta muito mais com polimer clay mas é mais fácil vender pelo menos aqui pra mim aqui fora tá e outra questão é que polimer clay é muito mais fácil de trabalhar do que o biscuit pra esse tipo de peça porque ele não deforma você faz uma vez só e tá lá pelo menos eu achei né minha opinião assim é que é bem mais fácil claro assar é um saco às vezes racha e tem que consertar tem coisa por exemplo que você não pode colocar no forno então você só pode colocar na sua peça no final se você usar qualquer material aqui depois por exemplo numa arma que ela tá segurando sei lá por uma coisa que não pode ao forno aí você só pode ter que fazer a mão encaixando e colocar aquilo só no final tem umas tem umas questões né sempre que eu acho que todas as massas tem suas vantagens e suas desvantagens ó é que eu já fui meio que apertando um joelhinho tá vendo ó tá daqui de cima ó eu gosto de fazer ele quadradinho aqui ela não tá dobrando tanto assim a perna né então ok aqui atrás pode-se acrescentar um músculo ali ou só marcar quando a gente dobra a perna isso aqui fica mais profundo ainda devagarzinho aqui eu vou deixando morrer a profundidade vai sumindo aos poucos eu acho que também aqui eu não botei massa pra trás vou ter que botar tá muito fina aí esse músculo não vai entrar aqui não vai entrar mais pra trás deixa eu pegar mais massa e aí sempre gente vai medindo mede com a referência mede com a que você já fez porque a que você já fez nem sempre vai ficar muito exatamente igual a referência né é pois é o noivinho e fora que o mercado de noivinho já tá muito é competitivo né então tem gente que faz um preço muito barato então se você não tem um trabalho muito bem diferenciado né as pessoas vão ficar procurando aquela pessoa que faz mais barato pra fazer e sempre tem quem precisa é quem precisa muito não tem como ficar colocando o preço caro né a pessoa quer fazer o preço que vai ser vendido porque precisa pôr o feijão o arroz com feijão na mesa então às vezes fica mais complicado vender quando o mercado tá já tá bem ai gente no português esqueci a palavra já tá muito competitivo já tá lotado já tá todo compreenchido sei lá eu fazia noivinho pra noivinho realmente o biscoito é melhor porque ele é mais leve tá mas eu já fiz noivinho de polimerclim também a pessoa guardou e tem até hoje vou botar aqui um pouquinho que eu botei o músculo da frente ó mas não botei nada aqui atrás ficou fino eu fui fazendo falando com vocês e esqueci vou colocar aqui gravando fazendo tá a gente vai esquecendo sair usando a mesma massa pra tudo ficou sem coxa coitada é que às vezes eu realmente faço inteiro só que aí eu pego mais massa né às vezes eu pego esse tantão de massa de uma vez da coxa inteira e empurro ela pro lugar certo e vou fechando como eu fiz só com a coxa né eu esqueci que eu só tinha pego massa pra coxa pra frente da coxa e aqui vou deixa eu filmar também aqui é que eu só tô juntando os dois lados tá gente pra quem não viu a aula passada e só tá vendo essa aula passada eu expliquei toda a anatomia mostrando foto mostrando teoria tá um pouquinho tá não passei profundamente mas mostrei a posição dos músculos mostrei bastante coisa tá nessa aqui de hoje eu tô indo mais rapidinho meio que só fazendo mesmo e só dando uma relembrada no que a gente comentou o PV Clay tem que chegar no máximo a 130 graus mas o mínimo do forno não não na verdade não tem que o ideal é porque senão dá muito trabalho o ideal é você ter um forninho que chegue a 130 que você tenha a temperatura bem controladinha né mas assim não quebra galho o que você pode fazer você compra o termômetro de forno isso foi explicado na primeira aula da Lara Croft você compra um termômetro de forno coloca dentro do teu forno e vê e vai controlando no termômetro pra ver quando chegar a 180 bota no mínimo e quando chegar a 180 você abre um pouquinho o forno põe uma colher de pau por exemplo assim na portinha quem me ensinou foi o Edinho o fabricante da massa coloca uma colher de pau ali pra segurar a porta do forno aberta aí ele vai baixar pra 130 aí você vai ter que aprender o seu forno vai ter que aprender o quanto você tem que deixar a portinha aberta sabe quanto que você precisa abrir pra manter ele em 130 tá fora que não precisa ser 130 tá se chegar a 140 150 o polimer clay resiste não tem problema nenhum desde que não esteja muito perto do fogo ele não queima o meu forno aqui que eu tenho ele é um forninho velho que eu comprei usado é um fogão na verdade só que é elétrico aqui é tudo elétrico aqui não tem esse fogão de fogo não e a temperatura a temperatura dele tá marcando meio que irregular ele tá meio que irregular sabe então eu coloco ali o termômetro e eu fiz uma marquinha pra onde fica o 130 mas ele varia ele vai de 130 a 150 é sem nenhum motivo mesmo que eu coloque exatamente onde eu coloquei outra vez ele muda um pouquinho então e aí aguenta o forno a 150 ele aguenta você não pode deixar muito tempo a 160 ou a 100 se passar de 150 eu já fico com medo de queimar mas 180 não aguenta não tá 180 realmente não aguenta gente eu só tô aqui alisando juntando a massinha tirando marquinha tá vendo agora eu vou dar mais as marcas básicas ver se tá tudo certinho e não tá que eu tô vendo aqui que tá errado esse músculo aqui eu vou ter que subir ele um pouquinho aqui ajeitar a posição marcar melhor o joelho marcar aqui a coxa que desmarcou ó vocês tão vendo então ó marcar aqui onde é o joelho tá vendo sumiu marcar aqui melhor essa coxinha apesar apesar que ela espalha um pouquinho só tô marcando pra vocês visualizar o que eu tô falando eu vou marcar aqui tá fazer essa curvinha aparecer melhor aqui ó ela é bem suave então vou fazer com o dedo quem quiser fazer a marca aqui da coxa na lateral faz se quiser fazer ela mais forte eu não farei eu vou desmanchar a minha o joelho se quiser fazer mais marquinha aí faz apesar que quando a gente também dobra um pouquinho a perna essas marquinhas somem um pouco tá e tem aquela descidinha que eu esqueci eu não coloquei ainda que é na lateral da coxa lembra essa parte aqui que desce na lateral da coxa não na lateral interna do joelho ó você vem aqui ó tum e faz ai ficou fino peraí que é aquele gordinho que eu mencionei que tem na lateral do joelho que o dela aqui tá bem pequenininho que vem por baixo do joelho e é muito importante colocar esse aqui ó tá quando a gente dobra a perna ele fica ainda mais difícil de ver porque ele meio que mistura aqui com a coxa mas ele mas ainda tem tem que fazer ó pra trás do joelho tá eu vi aí que quem fez a perninha na aula passada conseguiu fazer a segunda perna sem precisar de outra aula tá a Débora postou lá ela já fez as duas ó aí ficou muito mais com cara de perna tá vendo só tem que suavizar tudo agora também não tá suave gente 47 minutos de aula já como passa rápido Jesus por isso que às vezes eu olho eu fico o dia inteiro aqui não vejo passar quando vejo nossa já acabou meu dia e aqui vou fazer agora de novo a marcação dos músculos do tendão aqui que eu tinha feito lá muito pra frente pronto gente é isso aí depois claro eu tenho que alisar isso aqui né deixar bonitinho marcar melhor aqui o joelho tirar essa sujeirada que eu fiz aqui tá cheio de bolinha de sujeirada bom eu vou passar pro próximo passo porque essa parte a gente já fez na aula passada nem tá tão bonita a minha perna eu tenho que ajeitar ela toda ainda mas eu quero passar agora pra gente como que a gente junta essa perninha lá nela tá antes de assar porque a aula passada eu corri e acabei não falando isso é eu quis terminar logo bom o primeiro passo é colocar a bichinha a perninha no lugar as perninhas né que agora essa perna vai depender dessa também então vou colocar tudo no lugar e peraí que eu tenho que filmar isso aqui ó pronto então coloquei aqui no lugar tá gente isso aqui tá tudo encaroçado eu vou ajeitar mas também vou mostrar que dá pra ajeitar aqui que aí você não precisa ficar segurando peraí vou colocar lá na base tá aqui tem que ajeitar só esse saltinho aqui que fugiu do lugar na hora que eu coloquei na hora que eu tirei ó aqui e essa essa aqui a peraí acho que minha fita andou essa fita branca aqui acho que ela correu deixa eu conferir lembra que eu coloquei essa fita branca bem no final do pé agora eu vou conferir se ela tá mesmo no final do pé ou se ela correu não ela tá certinha não ela correu um pouquinho pra baixo vou mais pra cima aqui deixa eu marcar ela de novo senão eu vou me perder ali na hora de enfiar isso aqui peraí aqui tem que enfiar esse pé até ali senão eu vou enfiar ele mais do que eu devo ou menos do que eu devo e vai ficar fora deixa eu colocar aqui de novo na base pronto descer esse aqui que tá bem firme e essa aqui tem que descer até a fita ali porque esse quadril tem que ir pra baixo por isso que eu tava vendo que tava errado ó eu não fiz o pezinho ainda tá agora eu vou botar a pontinha do pé com ela já na base agora deixa eu só ajeitar aqui essa câmera pra vocês verem melhor ó tá então gente aí agora que a gente fez isso que ela já tá com a perna no lugar aí a gente vai colocar o músculo de dentro aqui ó porque tá vendo não pode ficar tão aberto né mas isso só só quando já tiver com o esqueleto tá e aí agora que tá aqui eu posso também trabalhar os detalhes da perna sem ficar estragando o que eu já fiz porque eu não preciso segurar a perna inteira né na posição e também me ajuda né a ver a coisa lá é essa sujeira que a gente tá vendo na peça a gente pode ir limpando também à medida que a gente vai fazendo como que eu limpo eu limpo bastante com ferramenta às vezes ó eu tenho uma sujeira aqui por exemplo eu venho com a ferramenta e arranco tem outra aqui eu arranco essa aqui é sujeira ó arranco e aí vou alisando isso aqui com a ferramenta e também com a ferramenta ou essa ou outra eu vou fazendo as marquinhas aqui que eu quero que apareçam na perna então por exemplo essa coxa aqui eu quero que apareça um pouco mais aqui ó a separação dela pro joelho tô achando pouca então eu venho com o dedo ou com a ferramenta ou com o que for e pum marco lá a separação do joelho ó aqui tá vendo tá muito não tá legal tem que marcar melhor eu venho aqui marco melhor vou marcando vou marcar melhor aqui se não parece que ela tá com o joelho torto né tá vendo ajeito também esse pedacinho enfim vou ajeitando tudo até que essa perna fique bem torneada e bem bonitinha tá aqui ó lembra que aquele músculo deveria vir até aqui ele não tá ele tá acabando antes então eu vou na hora que eu coloquei esse aqui do lado eu escondi esse então não pode quando a gente olha aqui na perna esse músculo já sai daqui de cima do lado do joelho inclusive esse aqui também tá errado posso acrescentar ali uma massinha depois ó deixa eu pegar mais massa gente minha massa tá acabando vou ter que fazer mais Benildes Oi Edne ué não a aula não é sempre as duas as três as duas que horas que era eu iniciei mais cedo não a aula é as duas eu iniciei mais cedo por isso que vocês não vieram eu confundi com a aula em inglês a aula em inglês que as duas vocês são as não gente deu tilt que hora ai meu Deus que besteira que horas que era a aula não era as duas não é sempre as duas ó tá vendo tá vendo o músculo aqui de trás ele começa mais pra cá mais pra cima o músculo de fora eu acho que eu tinha feito as três eu marcava as três porque eu me atrasei algumas vezes e foi as três eu mudei de vez para as três é as três ahhh dei aula na hora errada ô gente desculpa meu pai tá gravado tá gravada gente eu tenho que anotar essas coisas tô ficando muito velha como que eu esqueci assim que louca né eu tava resolvendo pepino de manhã ai eu achei que eu tava atrasada corri pra aula liguei correndo falei meu Deus tô atrasada quase que eu perco a hora não quero remarcar de novo e tal corri pra aula olha que louca puxa vida foi mal gente ainda pedi desculpa lá no grupo que eu ia atrasar um pouquinho porque meu computador tava travando olha que doida aqui também tá achando que esse músculo aqui do lateral começou muito embaixo eu vou colocar um pouquinho mais pra cima e essa perna já tá assada aí vocês veem que a gente vai mexendo tá vendo não tem problema nenhum vai consertando e torneando a perna toda bem que eu vi que não cadê meus alunos que não tão aqui ninguém tá falando nada não funcionou tá faz o seguinte fala com o Edinho fala pra ele que o cupom que o cupom não tá funcionando que ele arruma lá que às vezes eu acho que tem um tempo mas ele arruma lá pra você ó ficou mais bonita tá vendo com o músculo mais na posição certa aí vocês vão me perguntar mas e essa celulite toda que tá aí na sua perna como é que você vai tirar isso não dá pra tirar não é muito difícil quer dizer na verdade é um pouco chatinho mas sai deixa eu mostrar como tirar as celulites então eu vou tirá-la daqui depois que você já pôs a perna já gostou dos detalhes já achou ok assim que eu quero já tá na largura que eu quero já tá com os detalhes que eu quero aí você vem vou tirar agora essas marcas à medida que a gente vai colocando a massa ela dá essas tá vendo eu chamo de celulite ó eu lembro que eu tinha uma dificuldade pra tirar essa celulite eu passo a ferramenta aqui o troço marca mais ali mais lá e fica cheio de marquinha tá vendo ó olha lá os celulites ó fica cheio de celulite aí como que tira essa celulite deixa eu mostrar a gente pega é mais fácil com ela fora da base porque tem que mudar a posição pega ela pode até deixar ela no esqueleto que que fica mais tem onde segurar pega a sua boneca e faz com a ferramenta em outra por outra direção então por exemplo tá vendo que aqui tá com marquinha de celulite é ondinha tá vendo fica tudo com ondinha isso aqui todo mundo reclama ai como é que tira essas ondas tô cheio de ondinha até você aprender aí o que que eu faço eu seguro a perna numa outra posição por exemplo você passa a ferramenta daqui pra cá ela vai dar ondinha tá vendo mas se você pegar daqui pra cá ela começa a sumir com as ondinhas ó ai ninguém viu tá focando aqui ó desgrava peraí deixa eu tirar o foco automático não agora agora focou aqui não peraí ó tá vendo você passa assim ó aí ela já vai tirando a ondinha ó ó já ficou mais sem ondinha tá vendo aí tem que fazer isso em todas as partes que a ondinha te vem incomodando você vai com a ferramenta ao contrário e as ondinhas vão saindo e ela vai alisando não dá pra eu fazer tudo lisinho aqui de cara na ó quanta celulite aqui ó tá vendo aí vem mesma coisa ó vai passando a ferramenta deixa eu ir mais pra cá em outra por outra posição ó ó e a ondinha vai sumindo tá essa minha massa da mistura da Harley Quinn quando eu misturo o branco com a pele a massa fica um pouquinho mais mole do que o que eu gosto de trabalhar quando a pele pura eu também não coloquei nenhum flocken né nem nada porque ela é toda branquela então não coloquei nada então a massa mais mole ela dá mais ondinha do que as outras geralmente quando eu faço com a massa pura ela não dá tanta ondinha assim tá ó já tá com bem menos ondinha do que tava tá e outro jeito é vou tirar daqui deixa eu tirar daqui eu vou tirar daqui só pra ficar mais fácil de mais rápido deixa eu colocar essa perninha aqui tá sem colocar ela toda ó outra coisa que dá pra fazer aqui é você pegar um pincelzinho deixa eu ver esse pincel ele não tá muito seco não ele tá meio com um gel não tem problema pega o pincelzinho deixa eu ajeitar o foco peraí e vai ajeitando passando no formato que você quer que apareça então por exemplo você acha que aqui você quer que o músculo apareça um pouquinho mais forte você passa o pincel com um pouquinho mais de força e vai marcando ó e vai alisando e fazendo as marcas aí vou alisar aqui ó vou pegar o pincel e vou passando mas eu vou passando na direção que eu quero as sombras então por exemplo aqui eu quero que apareça um pouco dessa sombra do músculo tortinho né do osso aqui que é tortinho eu vou passando o pincel assim na direção e ele vai alisando aí se vocês passarem o pincel pincel seco e achar não passei o pincel seco não tá adiantando não tá saindo não sei o que não tá sendo suficiente pega um pouquinho de óleo pode ser óleo de coco pode ser óleo mineral pode ser qualquer óleo eu tô usando óleo mineral que é o óleo de neném tá e com esse óleo vocês vão passar e ela vai ficando mais lisinha e mais não sai muito da sujeira tá mas ela dá uma fica mais uniforme assim tá e vai sumindo as ondinhas aqui tá dando a sensação de não tá com a curva mas é essa sombra preta que tá aqui isso aqui é sujeira tá vendo e vai alisando a perna toda eu não devia estar passando isso aqui agora porque o óleo não terminei o pé não vou chegar lá no pé então com o óleo passar só aqui ó vai ficando bem mais lisinha aqui não tá peraí e essa sujeira ela geralmente não sai com óleo muito bem não ela dá até pra dar uma diminuída mas ela não sai assim completamente tá o óleo é mais pra alisar mesmo e depois se vocês quiserem limpar um pouquinho antes de levar ao forno pega álcool álcool isopropil que é o álcool normal aí de aí no Brasil não é um gel peraí o que que ele falou e pega mais sujeira também colou na minha ah essa mistura né de massa branca pois é ela não é muito boa de trabalhar a misturinha fica muito mole fica mais pegajosa suja mais ó isso aqui é o álcool tá e o álcool dá pra ir limpando inclusive se vocês tiverem uma esponjinha dá pra passar ó e ele vai deixando a peça bem mais lisinha e mais limpa o álcool tá o óleo não o óleo deixa até mais pegajosa e suja mais só que tem que cuidar pra não botar muito óleo porque senão ele ele resseca essa massa e quando resseca ela fica com umas rachadurinhas ou pode até rachar de vez então o ideal é passar o álcool logo é e logo depois assar ó vou tentar limpar aquela essa horrível aqui que tá bem na frente ainda bem que ela tá de meia calça né Wesley porque essa massa realmente como suja essa massa branca ó o álcool dá uma limpada boa e outra coisa que pode fazer também se ficar muito sujo é passar a acetona a acetona ela limpa melhor que o álcool eu não tenho aqui a minha acetona acabou a gente tá de quarentena não tenho como comprar mas a acetona limpa bastante fica bem limpinho mas ela aí vem a questão ela racha ela resseca a massa ainda não saiu o pelo ali ela resseca a massa ainda mais acetona tá então tem que cuidar aí pra não passar demais e nem passar e ficar sem queimar a peça por muito tempo porque se passar e não queimar logo ela pode rachar caramba e a minha calça vai ser um problema porque eu não tenho tecido aqui tá tudo fechado eu queria fazer de microtule eu vou ver se eu arranjo algum aqui ou se eu consigo é eu vou ver o que eu tenho aqui de repente eu tenho uma lingerie minha que dá pra cortar e usar eu quero fazer de tecido sim porque eu não vou não vou não quero pintar minha calça porque dá muito trabalho tá mas ó já tá saindo aí agora só falta alisar né isso aqui parece que tá com ondinha mas é a sujeira tá vendo ó é uma marca preta aqui de sujeira bom o que eu faria aqui se eu tiver que fazer essa perna limpinha e ela estivesse toda suja é bom que a gente já aprende a resolver problemas o que eu faria nesse momento provavelmente eu assaria do jeito que tá e lixaria depois e corrigiria como eu fiz com essa daqui tá com lixa e o que eu tiver que cortar e por exemplo aqui ó aqui tem uma mancha que tá incomodando muito porque as vezes não tem jeito a massa tá grudenta e e sujando muito você não vai conseguir ficar com essa massa limpa a acetona tiraria inclusive a acetona também tira depois de de assada dá pra passar a acetona fica lisinho faz o lixamento químico ó eu venho aqui na marca corto ó lá ó cortei a sujeira fora tá vendo tinha uma marcona aqui cortei essa marcona fora deixa eu ver outra aqui também tem uma bem grande ó se ela não sair assim eu corto eu não vou cortar essa aqui não porque ela vai estar de minha calça não vai aparecer não quero ficar cortando a peça inteira venho no corte pego a massinha e coloco ali pode colocar um pouquinho de gel pra ela ficar mais é grudenta se ela não tiver grudando fácil como essa massa mistura ela já é mais grudenta nem vou colocar nada e alisa uma massa limpinha aí você tirou a sujeira tirou a marca tá então provavelmente ali naquela frente minha que ficou suja e feia eu faria isso depois da laçada tá que eu vou te contar essa massa misturada branca e pele tá sujando que é uma desgrama mas é bom é bom que vocês veem aí não adianta ficar frustrado dizer a minha massa fica toda suja a da professora fica limpinha não fica a minha também fica toda suja tem que dar um jeito de limpar tá gente então acho que é isso já temos uma hora meu Deus como passa rápido já tem uma hora de aula é eu vou dar o acabamento dessa perna da forma que eu ensinei aqui né lixando tirando marquinha aqui cuidado porque isso aqui ó não é marca tá vendo isso aqui é o arame lá de dentro que tá quase aparecendo ó e que a gente já sabia que isso ia acontecer por causa desse ferro grosseiro que teve que ficar é o bom exatamente Edna e o bom da Harley é que se ela ficar suja parece que foi de propósito porque ela fica toda suja mesmo qualquer coisa a gente suja ela inteira bom gente eu esqueci de fazer a pontinha do pé aqui né que eu falei que ia fazer não fiz mas tá aqui ó botei o pezinho eu vou fazer a pontinha aí é igual também aula passada é só botar a pontinha aqui do salto tá com o pezinho na madeira já aí é exatamente a mesma coisa da aula passada exatamente igual nada muda aqui deixa eu pegar essa parte mais pra frente marcar o pezinho não vou dar muito detalhe aqui porque eu não tô fazendo aí do sapato e só depois que eu fizer o sapato é que eu vou botar só no sapato que eu vou botar detalhe tá quando eu fizer o sapato aí gente o próximo passo na verdade o ideal seria já colocar o sapato antes de continuar o corpo dela por quê? porque agora quando a gente colocar o corpo tava fazendo a perna e nada quando a gente colocar o corpo a gente já não vai poder segurar a perninha sozinha a gente vai juntar a perna com o corpo lá então o ideal já seria já tá com o sapatinho pronto pra gente fazer isso que a gente não é pra segurar fazer o sapatinho é mais fácil segurar assim só a perna do que o corpo todo aí a gente segura bota tudo quanto é detalhe aqui faz o sapatinho assa e depois faz o corpo então a aula que vem a gente já pode começar o sapato acho que tá esquecendo que essa aqui é a perna de cá peraí ó tá aí gente então uma perna suja né sem acabamento com a coxa muito fina tem que engrossar essa coxa mas tá aí a explicação o ideal aqui hoje era só mesmo mostrar o joelhinho da perna dobrado né que tem que ter uma pontinha ali e aonde ele tá veja bem a marquinha aqui ó tá tem um pedacinho que come embaixo da marquinha e o resto é pra cima dessa marquinha e a coxa também ela não vem até o final do palito ela acaba ali ah ó o Edney deu uma informação aí bacana ó achei uma resina eu posso colocar o seu comentário aqui pras pessoas virem peraí ó show achei uma resina que cura branca que é similar a tua Ju chama Easy Flow 60 pra quem estiver procurando ainda aí que legal tá vendo bom saber é bom gente então é isso né vou ter que terminar essa aula sem terminar a perna completamente é mas o restante já é exatamente aquilo ah se tiver coisado de repente eu vou aliás se quiser né dá pra limpar isso aqui também com o estilete ó dá pra vir aqui tem várias maneiras de de ajeitar e de limpar eu vou me virando aqui da forma que que eu achar que vai ser mais fácil tá ó saiu aquela sujeira tá vendo geralmente ela é mais por cima assim a gente vai raspando ela vai saindo só que aí quando a massa tá mole ela começa a mexer muito na anatomia já mexeu agora vou ter que ajeitar ali o buraco mas é por isso que eu acho mais fácil você dar a anatomia mesmo com ela suja mantém a anatomia certinha e depois depois de assar você vai lá e ajeita a sujeira tá principalmente com quem ainda não tem tanto noção de anatomia e tem que ficar horas pensando no que que tá errado né depois que você já tá uma noção mais fácil rapidamente você refaz o que precisa aí você pode ir tirando com o estilete mesmo que tá sujo que aí você sabe você fala assim ah essa curva aqui tá pouco marcada eu vou marcar melhor aí você vai até com o próprio estilete vai marcando depois de limpar depois de limpar tá então tanto faz limpar enquanto tá antes de assar ou limpar depois de assada dá no mesmo quer dizer dá pra fazer dos dois jeitos você tem que ver aí o que você prefere tá se tiver muito difícil fazer com a massa molinha porque tá estragando aqui as coisas aí assa e limpa depois ok então é isso gente inclusive ondinha também sai com lixa se tiver muito ondinha taca a lixa na sua peça depois estraguei aqui o calcanhar tá horrível tá mais calcanhar aqui e mais pé mas isso aqui eu boto com sapato também tá bom gente então é isso aula que vem eu já vou chegar com essa perninha assada vou lixar vou deixar ela bem bonitinha como essa quer dizer essa aqui também ainda tem que lixar né limpar e é isso aula que vem eu já venho com as duas perninhas prontas e assadas pra gente colocar o sapato ok antes de eu fechar essa aula alguma dúvida em relação a perna meu Deus demorou pra sair isso alguma dúvida em relação a perninha Oi Samuel tudo bom bom gente se não tem mais dúvida é isso tá não se esqueçam de olhar a referência da perninha pra colocar os detalhes mais bonitos que aparecem nessa perna da Harley Quinn não precisa colocar muito detalhe tá não se apegue muito porque a meia calça vai tapar tudo então assim a gente faz bonitinha mas por exemplo bolinha de joelho micromúsculo que salta ela vem com a bota até aqui e depois meia calça tatuagem então desde que vocês estejam com o contorneamento da perna certinho com as sombras né que eu falei dessa perna aqui direitinho tá tudo ok não precisa mais nada eu vou provavelmente diminuir um pouco aqui essa musculatura ah não é essa aqui ó começou meio que muito embaixo aqui tem muito pra baixo enfim isso vocês também podem fazer deixa eu só falar isso por último pegou a perninha depois que caçou coloca de novo na referência pra você ver alguma coisa tá faltando ficou muito pra cima ficou muito pra baixo ó o meu ele tá com tornozelo super fino deixa eu ver se eu consigo mostrar ó tá com tornozelo fino não tá aqui não tá sem osso né é isso que eu tô estranhando tá sem o osso aqui tá meio fino aqui também eu não fiz os ossos porque o sapato vai tapar mas enfim eu fiz aqui mais fino porque vai entrar o sapato e eu não quero que fique no meu caminho tá bom então é isso mas não deixem de medir aí toda a sua perninha ela tá solta do corpo fica fácil colocar lá de novo pra medir tá aí a perna vocês veem que ficou com o quadril tortinho que é o que eu queria ficou bem legal tá e aula que vem a gente começa sapato ok gente beijo beijo qualquer dúvida posta lá no grupo tá ou postem as fotos postem os resultados postem perguntas não tem problema o grupo é de vocês usem como quiser certo beijo beijo tchau tchau e até semana que vem as três ai meu deus tchau gente tchau gente tchau 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 tchau